Você já usou o Omidigital, que é aquele aplicativo de compra com cashback? Se você já usou e tem dúvida ou não conhece esse aplicativo, não sai daí porque eu vou te contar um pouquinho sobre ele nesse vídeo. Bom, vou fazer aquela pergunta que eu sempre faço. Você já se inscreveu no nosso canal e ativou o sininho para receber as novidades que chegam por aqui? É bem fácil e dessa forma você, além de ficar informado, pode ajudar todos os seus amigos. Pessoal, antes de falar sobre o Omidigital em si, eu vou explicar um pouquinho sobre o que é cashback. O cashback vem do inglês, significa dinheiro de volta. Ou seja, o Omidigital nada mais é do que um aplicativo que contém um programa de cashback. Quando você faz uma compra utilizando esse programa, você acaba recebendo um percentual daquilo que gastou com a compra de um produto ou serviço de volta. E no caso do Omidigital, ele entra como crédito na sua conta lá. Esse programa, ele está disponível por meio de um aplicativo que você pode baixar no seu celular, lembrando que vale a pena procurar na loja do sistema operacional do seu aparelho, ok? E ele pertence ao grupo B2W Digital, que é um grupo formado pelas lojas americanas, Shoptime, Submarino e Sobarato. São lojas campeãs de vendas aí, principalmente quando o assunto é venda online. E na prática, como o Omidigital funciona? Ele é um aplicativo que você vai baixar no seu celular, como eu falei, e se você nunca teve contato com ele, vai ter que fazer um cadastro bem rápido, tá? Depois de cadastrar os seus dados, você pode colocar também o seu aparelho celular e vai cadastrar um cartão de crédito que você escolher para ser utilizado nas compras que você for usar o Omidigital como forma de pagamento. Aí você vai fazer a compra de um produto ou serviço. Então você vai entrar no site de uma das lojas desse grupo para utilizar o Omidigital. A forma de pagamento, ela só é válida numa das lojas que pertence ao grupo B2W, que são as lojas que você tem acima, tá? Vai entrar no site, depois que você fez a pesquisa, definiu qual é o produto que você quer comprar, você vai finalizar a compra e como forma de pagamento, vai selecionar a opção Omidigital. Quando você fizer a escolha por essa opção de pagamento, na hora você já consegue visualizar quantos por cento você vai receber como cashback e dá para ver também o valor em real. Mas é importante a gente falar que esse percentual varia de produto para produto. Então existem produtos, por exemplo, que você vai receber 5% em cima do valor da compra, outros 10%, pode chegar até 50% ou mais, dependendo da oferta ali no momento da compra, ok? Então fique atento aí para ver o quanto você vai receber. Compra finalizada, forma de pagamento selecionada, Omidigital. Então o valor da compra vai ser debitado do cartão de crédito que você cadastrou lá no Omidigital. Aí é legal porque dá para você acompanhar no aplicativo os lançamentos que vão acontecendo. Então o quanto você tem de crédito, qual compra você fez utilizando a forma de pagamento pelo Omidigital, o quanto vai entrar. E esse débito, esse crédito, melhor dizendo, do valor do cashback pode demorar uns dias para cair aí. Até 30 dias ele pode estar caindo como crédito na sua conta. E esse valor pode ser utilizado tanto para fazer a recarga do aparelho celular que você cadastrou lá no começo que eu falei, ou você pode deixar ali na sua conta do Omidigital para poder utilizar em compras futuras e pode também fazer transferências. Gente, você deve estar se perguntando, mas é tudo isso mesmo? É só maravilha? Claro que não. Nenhuma loja vai ser tão legal a ponto de devolver uma parte do dinheiro que você gastou com ela só para te agradar. É importante a gente falar aqui que existem sim muitas vantagens de utilizar esses aplicativos e programas de cashback. Mas eles são criados por razões que às vezes não estão tão aparentes. Como, por exemplo, as lojas criam esse tipo de programa para fidelizar o seu cliente. Por quê? Mantendo um crédito ali, você vai poder utilizá-lo somente nas lojas que fazem parte desse grupo. Um outro ponto que é bom a gente levantar aqui é que a partir do momento que você faz uma compra utilizando essa forma de pagamento e eles entendem que você é um cliente fiel, eles começam a bombardear você com promoções e ofertas e propagandas, incentivando a compra. E para quem não é tão controlado assim, financeiramente falando, isso pode levantar uma bandeirinha amarela aí. Porque você pode comprar por impulso sem a necessidade daquele produto ou serviço no momento. E a sua saúde financeira pode ficar complicada. Por isso, esse tipo de programa é muito bem-vindo para quem tem controle e sabe muito bem o quanto pode gastar. Mas para aquelas pessoas que não são tão controladas, vale a pena repensar na hora que recebe uma oferta, por exemplo. Veja se realmente há necessidade de fazer a compra no momento e o mais importante, pesquise. Porque não é porque você vai receber um valor de volta que aquele preço, de repente, daquela loja vale a pena. Pesquise, pesquise bastante e não considere o fator cashback. Se o preço do produto compensar, valer a pena, aí sim você pode fazer a compra por esse programa e receber o valor de volta. Mas ele não pode ser o ponto principal da sua pesquisa, tá bom? Bom, utilizar o AME Digital como forma de pagamento pode sim ser vantajoso para aquelas pessoas que sabem exatamente o que precisam e se devem realizar uma conta. E aí, deu para entender um pouquinho sobre como funciona o AME Digital? Deu para perceber se ele vale a pena para você? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like porque ele é muito importante para o nosso canal. E se você ficou com alguma dúvida que eu não falei aqui, comenta aqui embaixo e eu vou continuar aqui para descomplicar os bancos junto com vocês. Até os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho